Em um mundo onde a qualidade de vida e o conforto se tornaram prioridades, a RS Câmer se destaca, sinônimo de excelência e inovação na cidade hoje com o metro quadrado mais valorizado do Brasil, Meia Praia e Itapema. A RS Câmer, um investimento para toda a vida. Nas próximas semanas, convidamos vocês de casa a acompanharem a nossa nova série Imóveis no Litoral, com mais dos apartamentos da RS Câmer. Mas antes disso, você já pode prestigiar os empreendimentos pelo site arscâmer.com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho